Rosa, morena, onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, Morena, morena rosa, oh, rosa, morena, onde vais, morena rosa? Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. O que você gosta de mim como eu de você. Pode ser que haja uma melhor, pode ser, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho, no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém, é Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém, é Maria como as outras também. They writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray, That any Russian plane could guarantee. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, O seu balançado é mais que um poema, É a coisa mais linda que eu já vi passar. Obrigada.